O que é o ADCC? Quando é que vai ser a realização do ADCC e como é que está aquele negócio da passagem, do pessoal, etc? Conforme a gente tinha informado na última entrevista com a X-Combat, o Comitê Internacional do ADCC vai fornecer convite, carta convite para todos os atletas, passagem, hospedagem, translado para o evento principal. E Wagner, no futebol aconteceu algumas coisas que a gente já tem uma experiência negativa. Por exemplo, os grandes campeonatos lá de fora acabaram abarcando os melhores atletas, porque são grandes salários, grandes campeonatos, muito dinheiro, e levaram a nata dos nossos atletas, porque o Brasil é um grande celeiro, lá para fora para disputar eventos lá. E isso tem acontecido também no Vale Tudo e no MMA. Os campeonatos lá fora têm pago muito e acabando levando o pessoal. Pergunta que eu vou fazer o seguinte, o que é necessário para se trazer um grande evento como o ADCC para o Brasil, e se isso é possível? É, possível é, né? Agora depende muito de recursos, né? E é uma das propostas que a gente pode até levar para o Comitê Internacional do ADCC se é interessante fazer no Brasil. Claro que eu acho que é interessante, porque a maioria dos atletas vem do Brasil. Então trazer esse evento para o Brasil vai ser uma repercussão muito boa para o próprio país. Outra coisa, nessa semana nós divulgamos uma nota que você vai estar deixando a presidência da Federação de Luta Olímpica, você ficou três anos à frente, o que aconteceu, por que dessa decisão? É, eu acho que tudo tem o seu momento, né? O momento que eu fiquei na Federação, foram três anos, né? Que a gente fez um grande trabalho na parte administrativa, na parte técnica também, divulgamos muito a Luta Olímpica, mas chegou um momento que eu tenho que partir para outros trabalhos aí, inclusive o ADCC, né? Não tem como eu conciliar as duas coisas, e tenho certeza que a Federação de Luta Olímpica vai encontrar um presidente, a autora que venha fazer um bom trabalho também. Eu sou muito grato pela Federação de Luta Olímpica, pelo trabalho que a gente fez, mas o meu foco hoje, atualmente, vai ser exclusivamente para o ADCC. E o ADCC também vai se organizar aqui no Brasil, vai realizar várias etapas, né? Esse ano já vai ter alguma etapa? Como é que está essa negociação? É, a gente está, primeiro, buscando parceiros para fazer bons eventos, né? A gente já está fechando aí com o King of the Beat, que vai acontecer no Guarujá, dia 28. Temos algumas propostas para fazer em Brasília, Alagoas, tem no Chile, no Peru também, e na Bahia. Então, a nossa ideia é buscar alguns parceiros, firmando esses parceiros, a gente vai fazer um circuito a partir de 2010. Mas como é que vai funcionar esse circuito? O traio já teve, esse pessoal já tem a vaga garantida para lutar lá fora. O circuito nacional, qual é o objetivo dele? Como é que vai ser organizado? Bom, o principal objetivo é divulgar a regra do ADCC. Então, muita gente faz quebrar de submissão de várias regras, né? Então, a regra agora, a gente vai fazer eventos do submissão com a regra do ADCC. E com isso, trazer mais experiência para os atletas também. Fagner, houve o trials, o pessoal se classificou, né? São quatro, seis atletas que se classificaram, né? Foram seis, não, foram sete. Sete. Sete atletas que se classificaram. E existe a possibilidade de um convite. Explica para o pessoal aí como é que funciona isso. Por que que... Da onde vão sair esses atletas convidados para o evento mundial? E como é que funciona isso aí no mundo? É, bom. O convite é possível, né? Então, um dos critérios que o presidente do ADCC me informou, o presidente do Comitê Sul-Americano, é cada categoria são 16 atletas. Se tiver categorias que não tenham as 16 vagas preenchidas, poderá haver convite. Agora, isso não quer dizer que o convite seja exclusivo do Brasil. Pode ter dois convites do Brasil, dois do Japão, dois dos Estados Unidos, Canadá, Finlândia, algum da Europa. Então, pode acontecer isso. Tudo depende dos trials que estão acontecendo aí. O último trial que vai acontecer agora vai ser nos Estados Unidos, dia 16 de maio. Isso que eu ia perguntar, né? Vai ter o último nos Estados Unidos para definir as vagas americanas. O Brasil é um país que leva muitos atletas, né? A Europa menos. Como é que você acha que vai ficar mais ou menos essas vagas aí? Bom, como eu falei, né? Se o Comitê Internacional falar para o Brasil que a gente pode fazer alguns convites, aí sim, nós faremos alguns convites baseados, primeiro, o critério é quem participou do Campeonato Sul-Americano. E depois, critério técnico também, que vai ser avaliado, não só pelo Comitê Sul-Americano, como também pelo Comitê Internacional. Mas o critério é o seguinte, o cara teve campeão, o segundo lugar vai primeiro, depois o terceiro lugar, vai ser mais ou menos assim? Não, não, não. Às vezes o atleta pode não ter chegado às finais, mas ter tido grandes lutas, né? Então, depende muito. Então, o atleta teve cinco lutas boas e não chegou na semifinal, na final. Então, vai ser avaliado todas as lutas e o currículo do atleta também. Então, depende de cada um. É, não é como se fosse um concurso público, né? Também tem que ver o lado do espetáculo, da luta, do cara que é mais guerreiro, né? É verdade, tudo vai depender muito de como foi a luta do atleta. Então, já tem alguns atletas que a gente já selecionou, caso haja a possibilidade de um convite, já estão pré-selecionados. Mas todos vão ser avaliados que a gente faça um critério justo para todo mundo. É isso aí, Wagner. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. Obrigado por você ter dado essas informações aí. E o pessoal agora fica nessa expectativa, né? É claro que você não vai querer colocar aqui, mas sempre vai sobrar mais uma vaga, vai ter mais um convite e vai ter mais brasileiro lá participando da DCC Mundial. Tomara que a gente, que você, né, consiga levar esse projeto lá e consiga viabilizar e trazer um Mundial da DCC para o Brasil, que é importante, né? Para a gente evitar um pouco dessa evasão. E o Brasil também, que produz tantos atletas, dê uma chance ao público brasileiro de assistir um evento de ponta, né? Como a DCC. É verdade. Eu sou brasileiro e vou brigar pelo nosso país. Então, eu vou tentar fazer essa proposta aí. Se eu conseguir algum parceiro que venha fazer evento no Brasil, isso será muito bom para todo mundo. É isso aí, então. Obrigado de novo. Paulo Jesus, aqui, direto da redação. Conversei com o Wagner Gomes, que é o secretário-geral do ADCC para a América Latina. E... E... E aí E aí E aí E aí